E a gente agora vai aproveitar a minha amiga, Janaína Lacerda, aqui embaixo. Gente, nós somos amigas desde a época da faculdade. Não vamos contar o tempo aqui, certo? Não vamos. E como eu estava falando, ela fez um vídeo super explicativo sobre o auxílio emergencial. E eu pedi para ela trazer algumas explicações aqui. Certo? Lacerda, ela é advogada que atua na área de previdenciário. Faz isso lá, muito bem, lá em Teresina. E vai trazer esses esclarecimentos aqui para a gente, né Lacerda? Por que nos chamamos assim? Como você me chama? Solto. É, Solto e Lacerda. Porque nós duas somos Janaínas. E na nossa sala tinha muitas Janaínas. Então, a gente se chama pelo sobrenome. Vamos lá, Lacerdinha. Conte aí suas novidades para a gente. Olha, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui junto com você. Eu que agradeço. Ah, que bom. Olha, hoje nós vamos conversar sobre o auxílio emergencial, né? Que é uma medida assistencial para combater os efeitos da pandemia do coronavírus. Popularmente chamado de coronavírus. Tem duração, vai ter duração de uns três meses, podendo ser... Temporário, né? Temporário, exatamente. E podendo ser prorrogado por determinação do governo federal. Certo. Então, ela é bem recente. Foi uma medida agora do dia 2 de abril, né? 2 de abril. Foi publicada a lei agora dia 2 de abril. A lei 13.982, né? E assim, o valor do benefício é de 600 reais por pessoa, né? Limitado a duas pessoas da mesma família. Certo? Então, pode ser... Uma família pode receber até 1.200 reais. Se duas pessoas fizerem uso do benefício emergencial... Desse auxílio emergencial. Emergencial. Não é isso? É uma ajuda, né? É uma ajuda. Certo. As mães... As mães... Chefes de família, as mães solteiras, né? Podem receber duas cotas. Duas cotas que equivalem a 1.200 reais por mês. Certo. Quer dizer... Assim, duas pessoas podem receber Ou mesmo uma pessoa receber duas cotas Se ela comprovar que ela é a rimo de família. Que ela é a única renda. Certo. Entendi. Eu separei aqui pra gente pontuar os requisitos mesmo. Que é como Lacerda falou. Tem a questão da cota, né? Dos valores. Mas muitas das nossas mães recebem o benefício de prestação continuada. E aí dá um choque de interesses, né? Não é todo mundo que vai ter direito a esse auxílio emergencial. Então a gente fez uma listinha, Lacerda. Você vê pra mim aí os requisitos obrigatórios pra gente poder... E aí, olha, minha gente. Vocês já pegam aí papel e caneta e anotam aí os requisitos pra ver se você se enquadra nesse auxílio emergencial. Pronto. Quem é que vai ter direito ao auxílio emergencial, né? Quem está cadastrado no Cade Único até 20 de março de 2020. Estamos em 4 de abril. Os maiores de 18 anos. Os que não possuem emprego formal. Ou seja, aqueles que não têm carteira assinada. Não pode estar recebendo benefício de assistência. De assistência ou benefício previdenciário. Não pode estar recebendo. Que é o caso do BCP. É, do BPC. BPC, é. Não pode. Não pode estar recebendo também seguro desemprego. Viu? E pode estar recebendo o Bolsa Família. Quer dizer, dos programas do governo, só não choca com o Bolsa Família. Exatamente. Só não choca com o Bolsa Família. Os desempregados têm direito. Como eu disse, quem recebe o Bolsa Família também tem direito. Além disso, os microempreendedores individuais, os MEIs, né? Os que têm MEI. Uhum. Entendi. Também vão ter direito. Os contribuintes individuais ou facultativos do Regime Geral da Previdência Social têm direito. Se o trabalhador estiver inscrito em um cadastro único para programas sociais do governo federal, tem direito também. E se não pertencer a nenhum cadastro, se não pertencer a nenhum cadastro, é preciso que no último mês a renda por pessoa tenha sido no máximo meio salário mínimo. Aquela regra do benefício da prestação continuada também, né? É. Que é meio salário. Por pessoa ou até três vezes o salário mínimo, né? É. A renda família mensal, né? A renda família mensal. Três salários mínimos. De 3.135 que dá, né? Quem estiver recebendo o Bolsa Família vai poder solicitar o auxílio emergencial e pode receber ele se ele for mais benéfico para a pessoa, entendeu? Se o valor, sim, se o valor emergencial, não é que ele vai receber os dois, ele vai escolher um deles. Exatamente, é. Entendi. Então, ele vai escolher, aí ele pode escolher nesse período da pandemia o que vai oferecer a maior vantagem financeira para ele. Durante esse período, né? Depois... Depois volta. Volta a receber o Bolsa Família normalmente, entendeu? Entendi. Certo, certo. Então, vamos recapitular aqui porque aí as pessoas vão anotando. São os maiores de 18 anos, que sem emprego formal, né? Que não tem emprego formal, mas que estejam na condição de trabalhadores informais. Microempreendedores individuais e os contribuintes da Previdência. Exatamente. Ele precisa ser esse grupo que a renda familiar por pessoa não ultrapasse meio salário mínimo, que é R$ 522,50, e que o grupo todo não ultrapasse R$ 3.135,00, que é o equivalente a três salários mínimos. Exatamente. Não ter recebido rendimentos tributáveis, isso aqui é importante, porque a gente teve uma pergunta na caixinha sobre isso. Não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018, que a gente está fazendo agora o imposto de renda de 2019. Exatamente. Então, o governo está pegando como base quem teve valor maior em 2018. Em 2018, quem passou de R$ 28.559,70, também não vai ter direito. Foge do teto permitido para esse auxílio emergencial do período da pandemia do coronavírus, tá gente? Estou pensando aqui, que a gente vai dar um jeito de colocar isso nos stories, porque aí vocês gravam, printam e facilita para a memorização, né, Lacerda? É. Deixa eu ver, não ser beneficiário, como o Lacerda falou, de outros programas sociais, exceto o Bolsa Família, que aí você vai poder analisar se você vai receber o Bolsa Família ou se você vai receber o auxílio emergencial. Não é isso, Lacerda? Exatamente, é. Não vai poder receber os dois. A mesma pessoa não pode receber os dois, né? Mas, assim, num grupo familiar, numa casa, a pessoa pode receber o Bolsa Família e a outra pessoa pode receber, sim, o auxílio emergencial. Ah, por exemplo, eu, mãe, tenho o Bolsa Família, mas meu marido é um trabalhador informal. Sim. E isso enquadra nesses requisitos aqui. Aí ele pode receber o da pandemia e eu continuar com o Bolsa Família. Sim, pode ser. E os dois serem acumulados pelo grupo familiar, né? Exatamente. Bom saber essas regras todas. Se eu for mãe solteira que recebo o Bolsa Família, aí eu posso preferir receber duas cotas do pandemia, então, né? Do emergencial da pandemia, em vez do meu período de Bolsa Família, não é isso? É, exatamente. Ah, olha aí as regras aparecendo pra você pesar o que vai ser melhor pra você. Eu também li que quem não... Sabe aquelas pessoas que estão no período de avaliação do benefício da prestação continuada? Sim. Que estão lá na fila esperando? Elas vão ir preencher esses requisitos, elas vão ter direito a pedir, não é isso? Exatamente. Quem se encontra hoje na fila do INSS tem direito a receber esse auxílio emergencial, que vai ser no valor de R$ 600,00 durante três meses, né? Mais pra frente, se o benefício for concedido, vai ser concedido no valor de um salário mínimo. Mas durante... O benefício de prestação continuada. É, o benefício de prestação continuada, o beneficiário vai receber durante três meses o valor de R$ 600,00. Certo. O desse período agora, quem está na fila vai poder receber o emergencial da pandemia. Quando ele for aprovado, ele vai receber o de prestação continuada, que o valor é de um salário mínimo, é diferente. Por enquanto, ele fica só com os R$ 600,00 do valor emergencial, não é isso? É. Quem deu a entrada, né? Quem já deu a entrada, no caso. Certo, certo. Aí, você estava me falando, quando a gente comentou sobre o vídeo, você estava me falando assim... Ela não queria fazer essa live hoje, gente. Ela queria fazer semana que vem. Porque ela disse assim, é muito recente, tem mudanças ainda por acontecer. Eu fiz, não tem problema. A gente fala do que já está aprovado e você fala do que pretendem fazer ainda. Fala aí, Lacerda, quais são as mudanças que você já identifica que pode acontecer por esses dias? Pronto, deixa eu falar aqui. A forma de inscrição para quem não está no cadastro único ainda não foi divulgado, não é? Sim. O Ministério, agora tem um que é importante. O Ministério da Cidadania alerta para que ninguém procurar os bancos oficiais por enquanto e não passar seus dados para... Essa questão de golpe, né? Sim, sim, para evitar. Deve se segurar, esperar então, né? As informações mais precisas. Quem já está no cadastro vai poder seguir essas regras. Quem ainda não está para se inscrever deve esperar a ordem do Ministério da Cidadania, é isso? A forma de inscrição será divulgada oficialmente pela internet, né? Será disponibilizado um aplicativo da Caixa Econômica Federal. Eu acredito que até terça-feira será disponibilizado esse aplicativo, no caso. Aí você vai poder fazer no celular mesmo a inscrição. É, vai baixar o aplicativo, né? O procedimento, né? Exatamente. Olha, eu não tinha visto isso, não. O que eu vi que a gente estava conversando era sobre aquele projeto de lei que você acha que vai poder estender a... Trabalhadores rurais, era isso? Rurais? Deixa eu... Eu até anotei. É o projeto de lei, né? De ampliação. Ampliação. O Senado vai voltar para a Câmara ainda, manicures, viaristas, né? Vai ser estendido a motoristas, a taxistas. Sim. Deixa eu ver. Eu acho que eu anotei aqui. Agricultores familiares, caminhoneiros, viaristas, garçons, catadores de recicláveis, manicures, camelôs, artistas, pescadores e taxistas. Essas categorias não estavam contempladas nessa lei que saiu agora, dia 2. Então, o Congresso, Câmara e Senado já estão programando essas outras mudanças aí por esses dias ainda, né? Exatamente. Vamos já aguardar a aprovação. Então, esses grupos, fiquem atentos porque mais para frente pode surgir esse benefício de você poder também solicitar, né? E quem não está inscrito no Cadastro Único, ele fará uma autodeclaração em uma plataforma digital, como eu falei, né? Que vai ter essa plataforma digital. E o governo, ele fará todos os cruzamentos possíveis utilizando o CPF. Ah, para tentar acelerar isso sem que você precise ir na instituição para fazer a... Ah, entendi. Ele vai tentar fazer tudo online, tudo pelo aplicativo. E você declarando que é informal, que é camelô, que é manicure ou que está dentro daqueles requisitos lá. Exatamente. E quem não está cadastrado no Cad Único fará através, para uma autodeclaração, né? Através das plataformas digitais, no caso. Certo. Esses links ainda vão ser disponibilizados pelo governo, provavelmente essa próxima semana que entra, não é isso? É, um aplicativo da Caixa Econômica Federal. É, foi bom Lacerda falar na questão dos bancos, porque eles serão pagos, o benefício será pago pelos bancos oficiais. É, eu acredito que é uma conta digital, né? Uma poupança, né? É, é isso que ela está falando, que eu li. Que é Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste. Banco dos Públicos Federais. É, os públicos federais e todos por poupança digital. Que não vai ter cobrança de taxa e você vai poder fazer uma transferência para a sua conta que você já movimenta ou fazer o seu saque automático. O saque vai poder fazer nas lotéricas e correios também, né? Sim, sim. Para ampliar a rede de atendimento, né? E essa conta vai ser aberta automaticamente. Quando você tem a autorização concedida para o benefício, essa conta já é gerada. Gerada, né? E você também pode usar aquela do PIS e do FGTS, que você, se você já tem essas contas, né? Vai poder usar também. Aí as perguntas que mais surgiram foram essas. Eu acho que fizeram pela Caixa Econômica Federal, por causa justamente disso, né? Que ele já tem a facilidade do PIS, do FGTS, né? Que o pessoal já recebe. Então, vai facilitar muito para todo mundo. E eu vi na caixinha de perguntas que perguntaram sobre essa questão do Bolsa Família, essa questão do imposto de renda e quem estava na fila. Uma pessoa perguntou, eu me inscrevi, mas ainda não foi autorizado. Eu vou poder solicitar? Então, aqui já fica a resposta dessas perguntas. Ela vai poder solicitar, inclusive vai ser concedido e a análise do benefício e prestação continuada vai ficar para depois, para poder equilibrar a questão dos valores. E o do Bolsa Família vai poder ser cumulativo se forem duas pessoas na família. Ou você escolhe o de maior valor, como o Lacerda falou. É o mais vantajoso, no caso. Certo, certo. Larissa me diz que tem como ver o tempo e eu não sei ver o tempo. Também não estou sabendo ver os comentários todos. Cristo Rei, vamos lá. Depois, tem um lugar que faz as perguntas? Eu vi aqui o pessoal dizendo, as mães da Curumim estão com bastante dúvidas. Gente, bota lá na caixinha. Porque eu vi as da caixinha e as da caixinha eram, assim, eu tentei contemplar com as respostas mais amplas para poder responder a todo mundo. Porque era mais ou menos isso que a gente já falou aqui. Agora, as mães, nossas mães, cardiopatia congênita é uma das doenças graves que está, que é contemplada no benefício de prestação continuada. E elas se queixam muito que demora e tudo. Infelizmente, gente, é como a Lacerda falou, tem que fazer o cadastro no CRA, tem que passar pelo INSS. Muitas vezes, faça por perícia, avaliação de documento. Então, infelizmente, é um processo lento mesmo. Lacerda faz essa parte de benefício, a solicitação. Você pode falar um pouquinho como é que é feita essa solicitação? Benefício de prestação continuada, sim. Sim, fala um pouquinho para a gente. Pronto. O benefício de prestação continuada é um benefício assistencial no valor de um salário mínimo por mês pago a idosos com mais de 65 anos de idade e a pessoas com deficiência de qualquer idade, que comprove baixa renda, no caso. Por se tratar de um benefício assistencial, não é necessário ter contribuído para o INSS. O BPC, LOAS, ele não paga o 13º e também não tem pensão por morte, no caso. Entendi. E tem aquela questão, o benefício também tem a mesma questão da faixa etária, da faixa de renda. A renda, é. A renda tem que ser de meio salário mínimo. Aumentou agora há pouco, deve fazer uns dois ou três meses que aumentou, né? Aumentou, mas também ontem já foi suspenso, né? Pelo ministro Dilma Mendes. Então, assim, fica muito difícil. Foi, eu não estava sabendo disso, não. Fica muito difícil. É, ontem foi suspenso, né? E aí, eu acho que vai, essa renda por pessoa de 522,50 deve perdurar durante esse período da pandemia e após vai voltar para um quarto, um quarto salário ou menos. Um quarto ou menos. Por grupo familiar. É, por pessoa, no caso. Entendi. Que era, assim, antes era um quarto, né? Ali, no começo do ano, eu acho, mudou para um meio, que vai para esse de 500 e poucos reais. Então, agora, tende a abaixar, assim, diminuir o percentual de renda per capita novamente, né? Então, vale a pena ficar atento. Quem já está recebendo, aqui tem uma pergunta, porque passa muito rápido aqui. Quem está recebendo o BPC, né? Já está recebendo o BPC. Tá, cortou aqui. BPC. Cortou, Lacerda. Quem já está recebendo o benefício de prestação continuada. É um benefício assistencial, né? É a mesma coisa que quem recebe um benefício previdenciário. Uma aposentadoria. Não faz parte das pessoas que vão receber o auxílio emergencial. Não tem como. Entendi. Na verdade, é como se o governo estivesse ampliando o número de pessoas. Ele não está ampliando os valores, né? Quem recebe benefício de prestação continuada vai continuar com o seu benefício e o valor que já recebe. Esse valor é para quem não tem benefício. Quem não recebia nenhum benefício. Quem deu entrada e até agora não obteve resposta. E quem não teve vai ter a oportunidade de se inscrever agora, né? Eu vi gente perguntando assim. Quem foi demitido e não deu baixa na carteira ainda. Gente, quem foi demitido vai entrar no seguro-desemprego. Quem entrar no seguro-desemprego vai chocar de novo com esse auxílio emergencial. Exatamente. Não vai ter direito. Quem está recebendo seguro-desemprego não tem como receber o auxílio emergencial. Certo. Mas assim, ele vai... Nesse momento, ele está desempregado, mas nem as baixas de carteira ainda foram feitas. Não é isso? Então, veja que situação atípica nós estamos. É, verdade. Né? Tem que... Porque é todo um trâmite no Ministério do Trabalho e tudo para que possa dar entrada, né? No seguro-desemprego. Se ele já começou no seguro-desemprego, ele não vai poder receber o auxílio emergencial. Exatamente. Se ele ainda não está recebendo o seguro-desemprego, pode ser que ele consiga. Vai da plataforma que ainda vai surgir e como vai ser a inscrição dele lá. Porque se a carteira ainda não foi dada baixa, ele vai estar como funcionário. Se ele está como funcionário, ele tem o salário. E isso aqui é para quem? É o informal que não está com salário porque o comércio está fechado, porque está tudo fechado. Então, são essas questões que vão ter que ir se ajustando à medida que aparece. Provavelmente, essa fila de desempregados que temos hoje, assim, nesse período, infelizmente, Hoje mesmo eu tive notícia de uma amiga que está reduzindo o salário e demitindo na empresa. Essas pessoas vão para o seguro-desemprego, né? Provavelmente vão para o seguro-desemprego. Quem não for para o seguro-desemprego, não tiver como ficar no seguro-desemprego, Vai poder ir para o benefício de... Não é benefício, não é lá certo. É o quê? Auxílio emergencial. Auxílio emergencial. Gente, vê. O cadastro único é aquela história que tem que fazer presencial. Aí você vai lá, se inscreve no cadastro único, pode pedir o benefício de prestação continuada Ou esse auxílio emergencial. O auxílio emergencial é só para o período da pandemia. O benefício de prestação continuada é aquele que é avaliado a cada dois anos. Você passa por feriça e a sua criança vai... Se ela estiver bem, se ela foi corrigida, se ela não é cardiopatia grave, Ela não vai ter direito, você fica um período recebendo e depois deixa de receber Porque na perícia ela não vai passar como deficiente. Então, vai perder o benefício. E aí, assim, você vai poder também acumular auxílio e Bolsa Família Dentro daquelas regras lá que a gente explicou... No mesmo grupo familiar, né? No mesmo grupo familiar, começou. Sim. Duas pessoas ou uma cota de R$ 600,00 ou até duas cotas que alcançam R$ 1.200,00. Sejam para duas pessoas distintas ou para pessoas que são a rimo de família. E aí eu vi também pai que seja, que está no projeto de lei para ser modificado. Porque hoje é só mãe. Mãe, mãe, que seja a rimo de família, pode receber as duas cotas que dá R$ 1.200,00. Se você recebe Bolsa Família, você pode optar por esse período da pandemia, receber o auxílio assistencial do coronavírus por conta de ser mais vantajoso financeiramente. No caso do Bolsa Família, você pode abdicar por um determinado tempo, que o tempo são três meses, e você vai escolher o benefício mais vantajoso, no caso, o auxílio emergencial, se for o caso, né? Olha, aqui, essa mãe, eu acho que é Pathy Borba, fez essa pergunta. Eu estou inscrita, minha filha já está inscrita no cadastro, mas ainda não ganha o valor do benefício. Ou seja, é aquela pessoa que está na análise do benefício de prestação continuada. vai poder receber o coronavoucher. Exatamente. Ao auxílio de prestação continuada. Popular, né? Conhecido como coronavoucher. É. Esse benefício ela vai poder receber, porque ela já está inscrita e está sendo analisada. Não é isso? Já tem entrada no INSS, né? Está aguardando o resultado, está na fila, né? Então, tem direito de receber durante três meses o coronavoucher, no caso. Sei, sim. Vai ser disponibilizado, né? Aham. Você sempre refrisa que é temporário, que são três meses. Você acha que tem possibilidade de aumentar? Ou não comentaram em projeto? Não. Não deixaram margem? Pode ser prorrogado. Pode ser prorrogado. Pode ser prorrogado. Dependendo da situação, né? No Brasil, da questão desses efeitos da pandemia. Mas vamos ter fé em Deus que vai ser só durante três meses e depois... A gente se organiza. O INSS fica fechado até 30 de abril, né? Está fechado a parte física do INSS. Estão trabalhando home office, né? Mas vamos ter fé em Deus. Isso atrasa também a análise das coisas? Ou não? Não. Eu acho que continua a mesma coisa e é. Que coisa boa. Está sendo analisado. Mas são muitos benefícios para serem analisados, né? E, assim, requer tempo, realmente. É. Com essas mudanças agora, né? Sim. E que um dia é uma coisa, outro dia outro já é outro valor. Não dá tempo nem a gente raciocinar. As coisas já estão mudando. Olha, a Cera também estava falando que... Eu perguntei. Olha, quando o benefício é negado... Aí diga aí o que foi que você me disse. Quando o BPC é negado? É. Aí ela disse... Ela foi taxativa. Eu vou falar assim. Primeiro, a pessoa tem que estar inscrita no cadastro único, né? O beneficiário tem que estar inscrito no cadastro único. Para se inscrever, se inscreve no CRAS. Após ir ao TRAS, é necessário solicitar o benefício pelo meu INSS. Quando o benefício... Que é online. Esse meu INSS é no site do INSS. No site, é. E também, qualquer dúvida, a pessoa pode, para se informar mais, pode também ligar para 135, né? Você pode... Você dá entrada pelo meu INSS. E qualquer dúvida, você pode se informar pelo 135 também. Certo. Aí é agendado para a pessoa com deficiência, é agendada uma avaliação, que é uma avaliação chamada biopsicossocial. É uma avaliação social e uma perícia médica também. Passa por uma perícia médica também, no caso. É. E se for negado, ela aconselha, ela disse... Eu perguntei assim, você acha que pode entrar na justiça contra recorrer da decisão? E ela disse assim, deve. 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 Deve entrar. Né? Se for negado, é direito a pessoa entrar, procurar seus direitos, entrar na justiça, na justiça federal. Para poder solicitar. Para poder solicitar. Minha gente, a gente pede de tudo. Porque em direito a gente aprende que caneta e papel aguenta tudo. Aí a gente pede tudo. O que vai conseguir vem depois. Que é isso que eu não vejo em nossas mães. Muitas vezes elas se comparam às histórias de outras e dizem assim, Ai, demora muito. Ai, eu não consegui. E nem tentam. Inclusive, a gente verificou que tem um benefício. Que quem já recebe o benefício de prestação continuada, tem direito, que é o da energia. Da taxa social de energia. E que muitas não pedem. Nem sabiam que existia. Por quê? Porque nem tentam, nem procuram. Vai lá, gente. Pode ter uma redução de 10% a 65%, não é? Ó, tá vendo aí? Na tarifa social, né? Tarifa social. É. Quem já recebe o benefício de prestação continuada, tem direito, sim, a essa redução. Ó, tá vendo? E muitas de nós estamos perdendo de solicitar isso. Aqui, ó. A Elaine colocou assim, Doutora Junaína, favor, gostaria de saber quantas pessoas que não estão inscritas no CRAS. Lacerda falou. Repete aí, Lacerda. Aquela partezinha que você disse. É do auxílio emergencial, não é? É, do auxílio emergencial. Quem não estiver inscrito no CRAS, porque a gente já sabe que quem está na fila vai ter direito. É. Porque o benefício está em análise e vai ter direito. A pessoa poderia se inscrever até o dia 20, fazer o cadastro único, até o dia 20 de março, né? Quem não está inscrito no cadastro único, viu? Vai entrar na plataforma digital e fazer uma autodeclaração. Através de uma autodeclaração. Então, tem que aguardar isso. É a liberação desse aplicativo. Porque ainda vai ser regularizado, tudo isso ainda vai ser regularizado através da portaria, né? Do poder executivo, no caso. Quer dizer, o legislativo fez a parte dele, agora o executivo vai tornar isso viável de alguma forma, através da... Nesse caso, para as pessoas que ainda não estavam inscritas no cadastro, fazer isso através desse aplicativo para alcançar as outras pessoas que não têm, né? Aqui tem a... Que ainda não são cadastradas. Olha, aqui a minha filha está... Ela precisa fazer o... Ela precisa fazer o cartão cidadão. O cartão cidadão é aquele que recebe PIS, FGTS, né? A conta nova é automática. Pode liberar dentro dessa mesma, do PIS e do PASEP, ou ser gerada uma nova conta poupança... Uma conta poupança digital. Pode ser feito isso. Digital, como Lacerda falou, né? O processo do meu filho está no advogado. Ele consegue também? É como se você não tivesse o benefício ainda. Você se inscreveu, mas não recebeu. Então, você vai ter direito a solicitar. Mas, veja bem... Mas já foi dada a entrada no NSS, no caso dela? Eu acho que foi dada a entrada e foi negado. O que ela diz assim, está no advogado. Eu acho que é quando... Que é quando foi negado e ela entrou através da medida judicial. É que ela não explicou. Não, só tem... Assim, quem vai receber o auxílio emergencial em relação ao benefício de prestação continuada é quem está na fila do NSS. Os que foram negados, não. Pronto, é isso que eu estou dizendo. Quem foi negado pode tentar se inscrever na plataforma digital por outros requisitos. Porque, afinal de contas, ela não recebe o BPC. Então, não vai chocar. Se ela... Por exemplo, ela é... Antes... Ela agora... Ela é microempreendedor individual. Maior de 18. Tudo dentro daqueles requisitos lá. Não recebe BPC porque foi negado e ela está recorrendo na justiça. Você pode tentar a inscrição nas plataformas na próxima semana. Agora, veja. As regras são muito similares. O que exige para um, exige para o outro. A idade, a faixa de renda, aquilo tudo lá. Se você... A renda por pessoa é no valor de meio salário mínimo R$ 522,50, né? E a renda no grupo familiar é de três salários mínimos. R$ 3.100 e pouquinho. É, R$ 3.125. É. Aí, veja. Se a pessoa teve esse benefício negado, se não houve alteração, pode ser que o auxílio emergencial seja negado. Porque as regras, os requisitos são muito parecidos. Então, você precisa primeiro saber se você cumpre aqueles requisitos lá. Eu vou dar um jeito para a gente fazer um... Mas acredito que esteja cadastrado, né? Num cadinho único. É. Cadastrada ela está. Muito bom. Foi negada. Mas aí é como o Lacerda falou no início. Pode ser que por ela estar na fila aguardando essa... Quem está na fila aguardando essa análise vai receber. Se ela também receber Bolsa Família, né? Se ela já estiver recebendo Bolsa Família, aí ela vai optar. Se fica recebendo o Bolsa Família ou se recebe... Se vai querer receber o auxílio emergencial. É como se já fosse autorizado, né? Tem o Bolsa Família, já estou autorizado para esse benefício da pandemia. Vou lá só solicitar e fazer a opção. Quem recebe o Bolsa Família já está com passo à frente para receber, né? Até estão disponibilizando, disponibilizando, acho que semana que vem, o calendário. O calendário de pagamento. Jucilane colocou assim, minha filha está esperando a perícia. Ela vai ter direito? Vai porque o dinheiro ainda não saiu, né? O benefício da prestação continuada ainda não saiu. Ela está na fila, não é isso? Mas ela está na fila do INSS, no caso? Ela está na... Ou é perícia na justiça? Ela não colocou. É porque como no INSS também faz perícia, eu raciocinei como se ela estivesse na perícia do INSS. Se ela estiver na perícia do INSS, ela vai ter direito. Se for na perícia da justiça, ela vai ter que ver se ela se enquadra nos requisitos, que é como se ela estivesse pedindo tudo de novo, não é isso? Exatamente. Aqui a pergunta é, o meio contribuinte individual tem que respeitar a renda familiar total de três salários mínimos. Tem que respeitar, viu? A renda familiar de três salários mínimos. Aqueles requisitos que a gente... Tem que cumprir, gente. Se não estiver dentro daqueles requisitos, não vai ter direito. Entendeu? Exatamente. A questão do... Olha, ela botou aqui, olha. Olha, Lacerda, ela colocou. Justiça, ela me respondeu. É a perícia... Ela está aguardando a perícia do INSS. Está naquela fase de... Se inscreveu num cadastro, se inscreveu lá no meu INSS e está em análise de processo. Deu entrada no INSS. Mas não recebeu porque está esperando aquela data de perícia. Então, ela vai ter direito porque ela ainda não recebe, não é isso? Exatamente. Está na fila, então... Vai receber durante três meses o valor de 600 reais, no caso. Tem outra aqui que eu não consigo mais ver o nome. A bolsa de família da minha mãe foi cortada. Ela vai ter direito? Aí tem que ver se ela se enquadra naquelas outras questões. Maior de 18, dentro da mesma faixa de renda. Dentro daquelas profissões para poder solicitar. Ou o que for que está lá para poder solicitar o dela. Exatamente. Eu não consigo... Larissa, você está aí? Como é que eu vejo a hora? Minha filha fez a cirurgia e a hipertensa já deu entrada no... Será que terá direito ao benefício? Gente, é uma análise que quem faz é o INSS. A gente não tem como, com o nome de cardiopatia, definir se essa criança vai ter condição ou não. Principalmente porque nós não somos médicos. Existe uma lista de cardiopatias graves que nós deixamos à disposição, à normativa, lá no feed, quando a gente falou de benefício e prestação continuada. Mas não é só o nome da cardiopatia que identifica isso. É a condição da criança e quem vai definir isso é o médico que está acompanhando, tá gente? É, vai passar por uma perícia social, depois por uma avaliação social e depois por uma perícia médica. É, então, assim, principalmente se operou e corrigiu. Se operou e corrigiu, não vai ter direito. Dificilmente essa criança vai ter direito, porque corrigiu, está bem, vai seguir. Porque não terá mais limitações, né, no caso. Ah, ficou a hipertensão, ficou uma hipertensão. Sim, isso debilita ela? Essas coisas, quem vai analisar é a perícia do INSS, tá? Não tem como, pelo nome, a gente dizer mais alguma coisa. Professor Vitor, obrigada, professor. Um grande professor, adoro. Ó, a Larissa está aqui me falando que faltam 15 minutos, né, eu não consigo mais ver perguntas. Eu tenho medo de mexer e cair as coisas. Como é feita a comprovação de renda para quem é MEI? Não tem registro na carteira. Mas tem aquela declaração que você faz, porque o próprio MEI, ele já dá uma limitação, uma definição anual de quanto tem que ser a sua renda, não é isso, Lacerda? Me confirma aí. Não é? Como é? Como comprovar a renda do MEI? Como comprovar a renda do MEI? É pelo próprio, o próprio MEI. Você pode fazer pro labore, mas você também, como microempreendedor, você pode fazer o pro labore com o contador. Mas o próprio, a própria condição de MEI, você já tem aquele valor delimitado. Porque se você passa daquilo... A verdade, tem que prestar atenção, tem que prestar atenção que a pessoa vai preencher uma autodeclaração e essa autodeclaração, ela não vai poder contrapassar aquele limite dos três salários mínimos, a renda familiar, entendeu? Isso. Aqueles três mil e pouco, boa dica. É, não pode ultrapassar isso. Porque o MEI pode ultrapassar. O MEI, se eu não me engano, é de cinco mil. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é de cinco mil e pouco. Mensal. Um anual de um pouco mais. Então, quer dizer que não adianta você ser MEI com cinco mil. Você tem que ser o MEI dentro de três mil e pouco para poder pedir isso, né? E essa vai poder entrar na autodeclaração que você citou, né, Lacerda? No aplicativo, não é isso? É, o aplicativo da Caixa Comandante da Telefone. Ah, muito bom isso. Vou saber. Olha, aqui a Larissa me lembrando, né, que a criança que corrigiu não tem limitação, não vai ter, dificilmente vai ter direito, né? Minha filha é cardiopata, tem o direito a algum benefício? Gente, aproveita o feed da gente, por favor. Vai lá, que tem tudo isso explicadinho do benefício de prestação continuada. Tudo que a gente está falando aqui, na verdade, tem escrito lá. O que a gente está trazendo de novo é em relação ao auxílio da pandemia, né? Porque o benefício da prestação continuada tem lá. Você tem direito, se tiver uma cardiopatia complexa, grave, que tiver com preencher aqueles requisitos de renda, né? Está tudo lá. E lá, inclusive, a gente também diz como solicitar. Fazer o cadastro único que a doutora Lacerdinha aqui falou e tudo mais, tá? Vamos lá, microempreendedor, mas não paga CNPJ. Ele tem o cartão cidadão e ele vai ter direito ao auxílio. Veja o que você está dizendo. Se ele é microempreendedor, ele tem o MEI, que é microempreendedor individual. Você diz que ele não tem CNPJ. Se ele é MEI, ele tem CNPJ. CNPJ de MEI. E ele vai comprovar assim. Se você diz assim, não é porque ele é empreendedor, assim, informal. Ele cai naquele grupo da informalidade que vai ter direito, sim. Tanto o microempreendedor da taxa dos 3 mil, quanto o microempreendedor individual. Gente, a Larissa está aqui me lembrando que faltam 10 minutos. Eu quero aproveitar para agradecer esta amada amiga Lacerdinha, que topou. Que topou, assim. É muito bom, é muito bom. É importante, tem que ter coragem na vida, né? Tem que ter bastante coragem. Ela não é de falar, de aparecer. Não, não sou. Mas assim, agradecer, agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Porque é importante a pessoa passar o que você sabe, né? Ou pouco ou muito o que você sabe, você passar. Porque no momento que a gente está vivendo hoje, um momento muito difícil, é muito importante você passar o conteúdo, esse conteúdo informativo, né? E dizer, assim, também que eu tenho uma fé inabalável. E que as coisas, com fé em Deus, tudo passa, né? Tudo passa. Isso aí, essa crise vai passar. E daqui a pouco a gente vai estar bem, com fé em Deus. É, também acredito assim. Dias difíceis a gente tem, na verdade, todo dia. É só porque esses estão sendo mais noticiados. Mas vai passar. Quero aproveitar aqui, pra dar o recadinho que a gente deu no início da nossa live. Que dia 2, a gente fez uma live sobre cognição, atrasos motores, atrasos de alimentação de cardiopata. Gente, Lacerda é da época que eu estava grávida. Então, ela sabe toda a luta com Larissa. As dificuldades de alimentação, as dificuldades pra andar, as dificuldades todas. Não é porque é minha amiga, não. Mas eu tenho muito orgulho de você. Eu também tenho de tu. E aí, a gente passa por tudo isso. E a gente vai enfrentando com muita dificuldade, por falta de conhecimento. Aí, hoje, a gente providenciou um livro digital com todas as informações. Que vão ajudar muito essa questão desses atrasos motores. Que ficam muito sem explicação pras mães. E a gente fez. E tá num custo bem baixo. R$29,90. Tá lá o link na bio pra você fazer a compra. Eu e Lacerda e o nosso grupo de amigas da faculdade. Sabe quanto é importante estudar. Estudar pra tudo. Estudar pra ser mãe. Estudar pra fazer doces. A gente tem uma amiga que ela deixou... Ela empreendeu. Ela deixou o trabalho formal dela. E ela faz doces gourmet. Uma delícia. O melhor do Recife. O melhor do Recife. Lá, Lelum. Glossilene. E aí, ela... E é isso. É pegar... A Vanessa dizendo que já comprou o livro. Depois conta pra gente o que você achou do livro. Mas é isso. É o estudar pra tudo. É estudar pra tudo. A Glossilene vive fazendo os cursos dela de doces lá. Lacerda vive nos congressos previdenciários. Essa mulher viaja aqui só. Pra fazer os cursos. Pra estar sempre atualizada. Ela é discretinha assim. Mas eu penso que uma pessoa não tem nada. Né? Competentíssima. Né? E eu quero agradecer. Agradecer aí aos bastidores. João Gabriel. O neném tá por aí? Tá, tá sim. Agradecer a turma aí que ajudou aí no digital. Pra gente colocar as Janaínas no ar. Solto e Lacerda. Né? Beijo pras nossas amigas. Beijo pra todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada. Viu? Beijo. Tchau. Beijo. Beijo pra todo mundo. Tchau.